Depois de Erenice Guerra, a melhor amiga de Dilma, chegou a vez de Igor Rousseff. O único irmão da presidente acaba de virar caso de polícia, mais um. O caso, aliás, também reafirma que no Brasil lulopetista sobra piada pronta e falta cadeia. Igor mora em Passatempo, interior de Minas, e passa o tempo criando tilápias. Sem renunciar a essa vida mansa, Igor virou consultor e recebeu entre junho de 2012 e março de 2013 R$ 120 mil pagos pela Confederação Nacional dos Transportes, entidade também irrigada por verbas federais. Mas, segundo investigações da Polícia Civil do Distrito Federal, ele embolsou a bolada por serviços de consultoria que nunca prestou. Um verso de T.S. Eliot diz que abril é o mais cruel dos meses. Dilma descobriu neste ano que o poeta está coberto de razão. T.S. Eliot diz que abril é o mais cruel dos meses. T.S. Eliot diz que abril é o mais cruel dos meses. Obrigado.